Os queridos, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 19, no verso 30, nos apresenta a sexta palavra da cruz. Depois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É muito comum nós recebermos orientações, missões a serem cumpridas. É comum também ouvirmos alguma frase ou até utilizarmos, missão dada é missão cumprida. A expressão revela a nossa satisfação, contentamento, em relação à conquista, ao êxito que nós tivemos em realizar aquilo que de nós era esperado. Quando nós olhamos para esta sexta palavra, o que nós vemos é exatamente algo parecido. O Senhor declarando que, de fato, aquilo que dele era esperado, aquilo para o que ele foi enviado, estava chegando ao fim. Na verdade, estava realizado, de uma vez por todas e de uma vez de modo suficiente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que no dia anterior à sua crucificação, Jesus, reunido com os seus discípulos, havia afirmado a eles, ele orou ao Pai, já antecipando a sua obra sacrificial. Se você olhar para o capítulo 17 de João, no verso 4, você vai ler ele dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasses para fazer. Meus queridos, o grande prazer, a grande satisfação do Senhor Jesus era esta, cumprir a vontade do Pai, fazer tudo aquilo para o qual ele havia sido comissionado para o Pai, aquilo que ele voluntariamente também se oferece para realizar. E o que nós vemos agora, em João capítulo 19, no verso 30, é o Senhor Jesus exclamando, dando um brado de que, de fato, a sua missão chegava ao fim, de que o cumprimento era total e eficaz e suficiente para atender a nossa necessidade e a nossa grande necessidade de salvação. Na cruz, de fato, ele cumpre tudo aquilo que Deus esperava e ele, então, vai dizer, está consumado. As palavras do Senhor Jesus nos mostram que não há frustração, que não há fracasso, que não há mais nenhuma necessidade a ser atendida, uma vez de que ele se entregava por amor de nós, a fim de que fôssemos alcançados por sua misericórdia, a fim de que fôssemos reconciliados com o Senhor e ele cumpriu perfeitamente o que veio realizar. Mais uma vez eu ressalto, o grande prazer do Senhor era cumprir a vontade do Pai. E aqui eu quero chamar sua atenção para essa necessidade de que você e eu também sejamos como Cristo, tenhamos um coração disposto a obedecer, um coração que anseia em se sujeitar à vontade de Deus em todo o tempo, em todo o momento, um coração que busca simplesmente se prostrar diante do Senhor para glorificá-lo, cumprindo a sua palavra. Quando nos olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, somos instigados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo e Paulo ali vai dizer então que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz e ele faz isso para que fôssemos reconciliados, ele faz isso para que pudéssemos alcançar o favor divino a vida eterna. Claro que você e eu não precisamos fazer mais nada para que desfrutemos da comunhão com o Senhor e da vida eterna. Mas o Senhor reserva bênçãos ao seu povo e quer que nós as busquemos e essas bênçãos serão alcançadas e desfrutadas à medida em que nós formos obedientes à sua palavra. A medida que seguirmos o exemplo do Senhor Jesus e caminhemos em sujeição ao seu querer e à sua santa vontade. Além de nos apontar para a obediência de Cristo, a obediência total do Senhor ao Pai, a expressão ou a exclamação está consumado, nos lembra também da fidelidade plena do nosso Deus. A sua obra reconciliadora foi concluída, o Pai foi glorificado de forma espontânea na sua obediência e em Cristo, então, essa obra cumprida nos garante a redenção. O que Deus havia prometido no passado agora se concretiza de uma forma plena e total na história. Nós somos lembrados de como o nosso Deus, como a sua palavra é fiel, de como ele não muda, de como todas as coisas anunciadas e prometidas se concretizam na história da humanidade. Foi para isso que Jesus veio. para dar um basta no nosso pecado, para derribar toda a parede de inimizade, para eliminar tudo aquilo que nos separava do Senhor, para nos fazer um só povo diante daquele que é o nosso Redentor, para mostrar como o nosso Deus é fiel. fiel não a mim e a você, fiel não a nós, mas fiel a si mesmo e a sua palavra. Está consumado. É um brado que nos lembra não só a obediência, mas também a fidelidade do nosso Deus. A obediência de Cristo cumprindo a palavra do Senhor. A obediência de Cristo cumprindo as promessas do Senhor. A obediência de Cristo garantindo aquilo que Deus anuncia para que nós pudéssemos desfrutar da sua doce e maravilhosa companhia. Para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Para que pudéssemos sermos chamados pelo seu nome. Missão dada é missão cumprida. E nenhum outro poderia cumpri-la, se não o Senhor. Nenhum outro poderia executá-la de forma tão precisa e perfeita, se não o nosso Salvador Jesus Cristo. E é exatamente por ele tê-la cumprido, e por Deus ser fiel, é que nós estamos aqui hoje celebrando a sua glória e o seu triunfo. Celebrando a sua entrega total, por amor de nós. Esse sacrifício, meus irmãos, requer uma resposta, minha e sua. Exige que nós realmente venhamos a condicionar a nossa vida, segundo a palavra do nosso Deus. Quando nós olhamos para o próprio livro de João, no capítulo 14, nós vamos observar o Senhor Jesus declarando aos seus discípulos algo muito importante que tem relação com isso. É muito comum nós proferirmos que amamos a Deus, mas a maneira mais clara, mais notória, e a maneira bíblica pela qual nós, de fato, evidenciamos o nosso amor a Deus, não é outra, se não por meio da obediência. João, capítulo 14, nós vamos observar o Senhor Jesus dizendo no verso 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Verso 23, ele repete, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A nossa devoção, a nossa gratidão, a resposta que você e eu precisamos ter ao sacrifício do Senhor Jesus é amor. Mas um amor que é evidenciado na guarda dos mandamentos de Deus. Amor que é evidenciado na submissão à vontade de Deus. Como é que você está nessa relação? Cristo cumpriu a sua missão. Cristo obedeceu ao Pai. A palavra de Deus foi executada, foi realizada na história para que você pudesse se voltar para Deus e amá-lo. Não há outra maneira de você amá-lo, se não obedecendo o que Ele espera de você, obedecendo aquilo que Ele determinou para que você cumprisse. Quero convidá-lo a pensar um pouco mais sobre o seu amor e a sua devoção ao Senhor. Essa tem sido uma expressão? Isso tem sido uma realidade na sua vida? Você que já conhece, você que já professa a sua fé em Cristo, tem tido cuidado de ir em todas as esferas da sua vida de obedecer ao Senhor? Você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus? Você que ainda não o conhece, é chamado nesta manhã a olhar para aquilo que Ele fez por você? A olhar e a se lembrar do amor maravilhoso que Ele demonstra na cruz ao se entregar e morrer por você? E é chamado a viver para Ele? E é chamado a se entregar a Ele em obediência e fidelidade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que essa seja de fato a expressão do nosso amor ao Senhor. E assim como Ele foi obediente ao Pai, nós também o sejamos, nos lembrando de que a palavra de Deus é fiel e de que ela se cumpre na história. Nos lembrando de que o que Deus quer de nós é uma devoção total, integral. É uma obediência plena em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Obedeçamos, pois, ao nosso Deus. Vamos orar, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Vamos clamar ao Senhor a sua ajuda, porque nós sabemos que nós transgredimos os mandamentos dEle. Nós pecamos, falhando em não cumprir aquilo para o qual fomos designados. Então, coloque-se diante do Senhor. Confesse a Ele o seu pecado. A Escritura nos diz que, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Morreu para que o perdão fosse derramado sobre a sua vida. Ore ao Senhor nesse instante e clame a Ele misericórdia e o seu favor, para que você seja obediente à sua palavra e à sua vontade.